E aí família guitarrista, estou fazendo um vídeozinho rápido aqui para falar um pouquinho mais do curso de guitarra online do Daniel Sherman e mais especificamente sobre isso aqui, vocês estão vendo aí, quem é iniciante vai ficar boiando nisso aí igual eu fiquei e a minha dúvida que eu mandei para ele foi essa daqui, se não me engano deixa eu ver aqui, esse triângulo aqui que eu não sabia o que era e ele me explicou que isso aqui é um mi com sete mais, se eu não me engano é isso aí mesmo é isso aí, se eu estiver errado me perdoe, mas é que ele me responde há pouco tempo mas a questão é a seguinte, eu estudei numa escola, no núcleo da Vila Lobos e eles me deram isso aqui no primeiro período, agora você imagina um iniciante pegar isso aqui no primeiro período, não vai saber nada então eu queria dizer para vocês que estão em dúvida ainda de fazer o curso vale a pena, porque eu estou nesse curso há quatro meses e tem amigos meus que continuaram na escola e já estão no terceiro ano se formando e eles, muitas coisas que eu falo com eles, que eu aprendi no curso eles não sabem, ficam na dúvida, porque não aprendem da forma correta então o que eu queria dizer, se você tem dúvida sobre esse curso, vale a pena é baratinho, paga, faz o primeiro pacote, compre a primeira vez, gostar, renova, mas com certeza você vai gostar e não estou ganhando nada para fazer esse vídeo, na verdade eu estou ganhando sim eu estou ganhando que em quatro meses eu já aprendi o que lá em três anos eu não aprenderia então, pensa direitinho, quem puder faz, é baratinho com certeza vocês já viram lá no canal, é mensalidade pouca e vale a pena, dá uma olhada nos vídeos lá no canal, entendeu? e é isso aí, valeu